Essa mudança ela vai acontecer, essa mudança ela existe. Essa política vai ser diferente, mas dá pra ficar a luz do povo. Chega de região, são os filhos de políticos, os filhos, os negros, para botar na prefeitura, quem quer trabalhar. Se você ganhar, você me aparece. Pode ser. Não é pra me dividir nada, é só pra me agradecer a Deus. Quando o ar está em casa, mais um pouco dará ruim. Não é pra me dividir nada, é só pra você. Não é pra me dividir nada.